Ryder! Volta aqui, Ryder! Eu vou te matar! Ha, ha, ha! Ah, é melhor eu correr! O Harold Gigante Robô tá atrás de mim! Tô atrás de você e eu vou te matar! Nunca, Harold! Meu Deus, eu vou precisar da ajuda do Chase! Aonde tá o meu quadriciclo, gente? Vai deixando o seu joinha no meu vídeo e se inscreve no meu canal se você gosta da Patrulha Canina! Legal! Eu acho que aqui embaixo ele não vai conseguir porque é muito baixo pra ele! Ah, droga! Eu não vou caber aí embaixo, Ryder! Volta aqui! Nossa, foi por pouco! Caramba! Oi, Chase! Como é que você tá, cara? Você trouxe o meu quadriciclo! Muito obrigado, amiguinho! Au, au, au! Eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe, eu trouxe esse quadriciclo pra você, Ryder! O que que, o que que, o que que aconteceu entre você e o Harold? Harold, Harold, Harold... Chase, olha ali! Ele tá preso porque ele não consegue ver aqui embaixo porque ele é um robô enorme! Ha, ha, ha! Ah, isso é muito divertido! Agora ele tá ali, ó! Eu não sei o que que ele tá fazendo, não! Ah, ah! Ha, ha, ha! Agora que eu saí do meu robô, eu vou pegar o Ryder! Volta aqui, Ryder! Ele deve tá fazendo qualquer bobeira por ali! Ah, ah, peraí! Harold! Eu tô aqui, eu vou te pegar, seu danado! Vai ser atropelado aí, cara! Que isso, eu achei que você era um robô! Toma! Toma essa! Ah, agora faz mais sentido! Ah, peraí, calma aí! Toma! Ele é muito baixo pra eu acertar! Toma aqui, ó! Toma aqui! Eu te odeio, Harold! Toma! Quer saber? Eu vou apelar! Eu cansei de soco, Ryder! Toma essa! Agora eu usei a minha arma contra você, Ryder! E você morreu! Toma! É melhor você se cuidar, Chase! Porque com essa sua carcaça, você é o próximo! Vou até furar o pneu do quadricito desse bosta! Tchau! Você também sai daqui, seu gangster! Eu adoro ser um vilão Haroldo! Ryder! 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 O que que aconteceu com você, Ryder? Não! Ryder morreu! Eu vou ter que... Eu vou ter que evoluir! Eu vou ter que evoluir agora! Eu vou ter que evoluir pra ficar super poderoso e poder me vingar! Eu quero derrotar o Haroldo! Oi, seu panda! Seu panda! Eu quero uma missão pra evoluir! Aê, cara! Maneiro! Você veio pro lugar certo! Eu vou te ajudar a evoluir! E a sua primeira tarefa é... Morder cinco banhistas na praia! Boa sorte, Chase! Valeu, panda! Vou ter que morder cinco banhistas na praia! Abul, 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 abul Falta só mais um Falta só mais um Oi, tia Oi, Dilma Toma, Dilma Toma Espera aí Eu não gostei muito dessa evolução Mas pelo menos eu mudei um pouquinho Agora eu tenho botas e um capacete Que legal Mas eu sinto saudade da minha asa Seu panda, seu panda Eu consegui, panda Deu tudo certo, seu panda Qual vai ser a nossa próxima missão? Maneiro aí, cara Você é mais legal do que eu pensava Papo reto, meu cria Pega a visão, mano Eu vou te levar pra um lugarzinho Um pouco proibido, morô? Vem me seguindo, Chase A gente vai se divertir Aí, macho Beleza, cara Adorei a nova tunagem que você fez No seu carro de bombeiro Valeu, cara Eu também achei que ficou muito radical E divertido, né? Eu adoro meu carro de bombeiro Mas agora eu tenho que fazer um xixi Pra marcar meu território Ah, papo reto Eu acho que eu tô com pulga Ai, que droga Eu vou ter que mijar Seu panda O que você quer que eu faça aqui? Qual foi, Chase? A tua missão aqui vai ser roubar o caminhão de bombeiro do Marshall Aquele Marshall é um fracassado Mas o Marshall O Marshall é o meu melhor amigo Eu não posso fazer isso com ele, seu panda Lógico que pode, maluco Aí, se você não fizer isso Você não vai evoluir pra matar o Harold E se vingar da morte do Ryder, morô, mano? Ah, tudo bem, tudo bem Sobe aí, panda Sobe aí, panda Aí, cara Você é demais, Chase Uhul Ai, que maneiro Nós finalmente temos o melhor carro de toda a Patrulha Canina Uou Ai, bati Olha só, Chase Tá na hora de você evoluir agora É verdade Uou Olha só Agora eu tenho roupa de super-herói Agora eu sou tão forte Que eu vou poder derrotar o Harold Aí, mano Eu tenho uma notícia legal pra te dar Eu sou o Harold Isso tudo foi um plano para te matar, Chase E eu vou acabar com todos os cachorros da cidade E eu vou transformá-los em gatos Eu não acredito Eu não vou deixar você fazer isso, Harold Ai, ai, ai Volta aqui, Harold Toma essa Eu consegui derrotar o Harold Parabéns, Chase E o melhor de tudo isso É que você não precisava ter evoluído tanto para derrotar o Harold Você sempre foi capaz Você só não sabia disso, Chase Você é o meu cãozinho preferido E eu estou vivo E isso foi tudo um teste para testar o poder do Chase Obrigado, pessoal Por ter assistido essa brincadeira Onde a gente faz a super-evolução do Chase Até o próximo vídeo E se vocês quiserem Eu posso evoluir a Skye O Marshall A Zuma E todos os outros cachorros da Patrulha Canina Se você gosta desse canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aqui agora Um beijo do Mano Rider Tchau